Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados no início da tarde deste domingo, 21 de agosto por volta do meio-dia, para uma ocorrência envolvendo um capotamento de veículo que encontrava-se submerso. Os bombeiros deslocaram até as proximidades do sítio da Vó Railda na MG 187, quilômetro 45 a fim de verificar a situação. No local os bombeiros verificaram que tratava-se de uma ponte de aproximadamente 5 metros de altura e que o veículo GM Opala veio aparentemente a perder o controle vindo a capotar no barranco e cair no rio. O veículo encontrava-se capotado, submerso no rio e bastante danificado. A equipe composta pelo sargento Matheus, Cabo Borges e soldado Farias fizeram a varredura interna do veículo e verificaram que não havia vítimas no interior do automóvel. Posteriormente foram realizadas varreduras em volta do veículo e nas laterais do rio pegando toda a sua extensão rasa a fim de verificar se a vítima encontrava-se nesses locais, porém sem sucesso. Foram realizados mergulhos livres em apneia na parte central do rio que possuía cerca de 2 metros e meio, onde nada foi constatado.